Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querido irmão, o Evangelho hoje se encontra em João, no capítulo 16, dos versículos 16 a 20. O Senhor vai preparar os seus discípulos para a sua morte. E de alguma forma também podemos compreender que nos prepara hoje, como também preparava então os discípulos para suas manifestações durante o tempo antes da ascensão. Após a sua ressurreição, o Senhor se manifesta, se revela aos seus discípulos, até que ele ascende aos céus. E nós já iremos celebrar esta grande festa da ascensão do Senhor. E logo depois, nós celebraremos Pentecostes. Ora, aqui o Evangelho vai nos trazer exatamente a preparação para essa experiência. O Senhor vai dizer que aos seus discípulos, Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Ora, o Senhor morre, e pouco tempo depois eles veem o Senhor ressuscitado. Eles veem o Senhor ressuscitado, e pouco tempo depois já não o veem mais, porque o Senhor ascende aos céus. E o Senhor passa a se manifestar na igreja, no coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus amigos, a partir da presença e da ação do Espírito Santo, como continua fazendo em nossos corações até estes dias, em toda a igreja. O Senhor se revela. Nós temos na nossa vida espiritual esta possibilidade de experimentarmos de modo muito intenso a presença do Senhor. E há outros tantos momentos que nós não sentimos. Então, compreendemos perfeitamente estas palavras, quando ele diz, já não me vereis, e me vereis de novo. Assim é a dinâmica da vida espiritual. Propriamente, nós estamos no tempo que nos prepara, neste tempo pascal, para celebrar a festa da ascensão do Senhor. E assim o Senhor morre e ressuscita. Eles passam a ver o Senhor até que o Senhor ascende aos céus. Queridos irmãos, nesta dinâmica do Senhor aparecer, do Senhor desaparecer, nós temos sentimentos muito fortes. E principalmente é, na ausência do Senhor, a experiência da tristeza, devido à sua ausência. E a sua presença, com uma grande experiência de alegria. Assim diz o Senhor ainda neste trecho do Evangelho. É assim que nós fazemos a nossa experiência, eu dizia, no dia a dia, na nossa espiritualidade, nessas manifestações da presença do Senhor, e também experimentamos a sua ausência. Não necessariamente porque estamos em pecado. Para São João da Cruz, esta pode ser uma grande experiência de aprofundamento da fé. Esta noite escura ativa ou passiva, de tal forma que o Senhor vai purificando a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa vontade. O Senhor vai purificando, então, a nossa memória. É assim que o Senhor se revela, e podemos dizer, se esconde, nos levando a amá-lo mais. Amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, amando-o por aquilo que ele é. Querido irmão, querida irmã, se falamos neste tempo em que vivemos, destas aparecimentos e desaparecimentos, me vereis e já não me vereis, não me vereis e já há um pouco de tempo me vereis, destas alegrias e destas tristezas, estamos falando de um tempo passageiro. Aqui na Terra tudo é transitório. passageiro, não tem permanência, as coisas fluem. E todo esse movimento de vida nos faz desejar ardentemente aquele momento em que as coisas não passarão, que a alegria será eterna, que a posse do amor, então, ou ser possuído pelo amor, será de tal forma eterno que não terá mais fim. É assim que a nossa alma, nosso corpo, todo o nosso ser, foi preparado e dentro do nosso coração colocado o desejo da eternidade, daquele amor que não tem fim, daquela alegria que jamais passará, quando toda a lágrima for enxugada. Assim passamos os nossos dias, nas variações das fases da lua, nas variações das estações, nestes aparecimentos e desaparecimentos do Senhor, até o dia derradeiro, em que todos nós estaremos com Ele. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações.